Música Pois é, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui no aviamorana.com No dia em que os professores de todo o Brasil param suas atividades Durante três dias, quarta, quinta e sexta-feira Pelo piso salarial de R$ 1.451 no Estado Não precisa dizer que eu dou todo o meu apoio ao movimento Todos nós temos que apoiar a movimentação pacífica Uma movimentação organizada Que tem por objetivo Asegurar conquistas racionais dos trabalhadores Principalmente o trabalhador do ensino Porque o professor é a base de todo o conhecimento De toda a cultura De toda a experiência De toda a atividade humana Não existe nada que não passe pela mão do professor Você pode Eventualmente Nascer sem que tenha um ginecologista Crescer sem que haja um pediatra Tudo isso é possível Agora você não pode se desenvolver intelectualmente Ser gente, racional Animal racional Você não pode desenvolver o raciocínio se você não tiver Um professor Então E foi uma luta enorme da classe Da categoria em todo o Brasil Durante muito tempo A luta para a fixação Deste piso nacional Básico Piso nacional Piso básico nacional Para todos os professores Uma conquista que demorou Prefeitos Governadores Tiveram Um tempo Determinado pela própria lei Asegurado pela própria Legislação Para implantar o piso Então Já não justifica mais Estado Sem o piso Já não justifica mais Município Sem o piso E aqui no Estado Segundo dados Da Federação Da FETANES Federação dos Professores Apenas Uma pequena Parcela Dos municípios É que conseguem Ou pelo menos Que tem Conseguiram chegar Ou que quiseram chegar Ao piso Básico Algumas prefeituras Como a de Campo Grande Ainda não Não Satisfizeram Essa exigência Legal Não é dizer que Vai quebrar a prefeitura Que Porque O professor É a categoria É Em termos Sarariais Mais Desprestigiado No Brasil Ganha menos É o professor O professor Tem curso superior Como tem curso superior O médico O advogado O professor É um profissional Que cursou A faculdade Que por isso mesmo Deveria ganhar Tanto quanto Ganha um médico Do serviço público Também ganha muito pouco Quanto ganha um Auditor Da receita federal Que ganha muito bem Eu acho que Devia ter o mínimo O máximo De paridade Possível Nos salários De quem Exerce função Concurso superior No Brasil Então Eu Até falei hoje de manhã Que eu achava Que não precisava Fazer nenhuma Manifestação Mais radical Mas eu Chego à conclusão De que é bom Que tenha mesmo Desde que não vá Fazer quebradeira Arruaça Coisa que quebre A harmonia Do processo Democrático Acho que toda Manifestação O professor Não está fazendo É que nem uma Manifestação Não é uma coisa Nova Vamos reivindicar Mais aumento De salário Nada disso Não está Não está vendo Nenhuma Reivindicação Nesse aspecto Não se quer Nada mais Do que aquilo Que já Foi dado Por direito Há muito tempo E que Passava pela Transição Passaram por Por Medida judicial Ação judicial Ou reação judicial De governadores Inclusive de Mato Grosso do Sul Que achava difícil Alcançar o piso E hoje o governador De Mato Grosso do Sul Paga o piso Tranquilo Não tem É igual a história Da polícia Polícia Também quer um piso Nacional Aí fica um governador Diz que não pode Outros governadores De mora geral Diz que não pode Que não vai Quebrar Não quebra Não quebra Sabe por quê? Porque o salário De um policial Hoje no Brasil É real Está totalmente Fora da realidade Da própria Economia nacional Está O professor Mesma coisa Eu acho que Tinha que estimular Um bom salário Para o professor Principalmente Porque Está servendo Isto é histórico E científico Que tudo passa Por um bom Professorado Por um bom magistério Por uma boa licenciatura Por um bom Preparo De ensino fundamental E ensino médio E hoje o Brasil Que se ressente Profundamente Da falta De mão de obra Exatamente porque Não paga bem O professor Não atrai O professor Não dá O professor O devido estímulo Para que ele Faça Cursos Permanentes De reciclagem Então Há Uma estagnação Dá um Para E quando O conhecimento Se estabiliza Para também O desenvolvimento Econômico Então É uma coisa Totalmente ligada A outra Não dá Para você ter Uma mão de obra Muito bem preparada Se você não tem professor O professor É um sacerdócio Eu também acho Que é Mas o professor Ele tem que comer Ele tem que beber Ele tem que ter Uma casa Ele tem que ter Um carro Ele tem que ter Qualidade de vida Até Para Exercer Para poder Fluir O conhecimento Se não Ele não vai para lugar nenhum Agora Me parece que tem Que está combinado Com a FETEMES E o governo do estado E a secretaria De educação do estado A reposição Das aulas O professor Vai parar Vai Na paralisação Já tem um calendário Que é Discutido Com a secretaria De Secretaria De Educação E se E tem que cumprir Faz Faz a greve Para que os alunos Não sejam Prejudicados Porque o aluno Não tem nada Que ser envolvido Nessas questões De conquista Dos professores O aluno Tem que ser Respeitado E o governador Está aí a declaração Do governador O governador Foi muito claro Nós gravamos ontem Com ele Quando disse Que Se não houver Reposição De aula Vai haver Corte De ponto Para ficar bem claro Vamos ouvir O que disse o governador E para que não haja Corte De ponto Eles tem que estar Na programação Já dizendo Quando serão Repostas as aulas E com A anuência Da secretaria De educação Está tudo ajustado Não vai haver Não está havendo Repressão Os alunos Como é que está Os alunos foram avisados Que não ia ter aula Então o pessoal Ficou em casa E tal Não há boa E na segunda-feira Volta tudo a normal É claro Havendo a reposição De aulas Ninguém Ninguém toma prejuízo E os professores Só tem a lucrar Por fazer um movimento Pacífico Eu Defendo a movimentação Pacífica Tranquila Inteligente Dos professores Para inclusive Ter a simpatia Da Opinião Da população Movimento justo Justo E necessário Porque se tem Se o professor hoje Ele já está Num patamar melhor Em termos de De salário Não é o melhor salário Do mundo Mas é bem melhor Do que foi no passado Eu me lembro bem Há cerca de dez anos atrás Ou um pouco mais Ou um pouco menos Que apareciam As reportagens No Fantástico E outros Grandes jornais Eletrônicos No Brasil Escolas aí no interior Do país Principalmente no Nordeste Norte Onde A primeira escola Caindo por cima Dos alunos Aqui em Mato Grosso do Sul Felizmente Graças a Deus A gente não tem Nenhuma escola Nesse estado Escolas aqui Estão todas Urbanísticamente Preparadas Para abrigar Os alunos Com respeito A gente via No estado Do Piauí Por exemplo Que apareceu Uma escola Onde A professora Pagava Para dar aula Entendeu Eu falo Pagar para dar aula Porque ia ganhar Tão pouco Que terminava Tendo tirar dinheiro Do bolso Para dar aula Então Um salário De fome Que existia No magistério E essa fase Nós felizmente Já passamos O Brasil inteiro Agora É necessário Esse movimento Eu acho que é necessário Não pode parar Tem que continuar Andando A máquina Não para Continua andando Continua exigindo Continua Com proposta De melhorar O ensino Porque Você só melhora O ensino Se você Dê condições Ao professor Esta é a verdade O programa de hoje Daqui a pouquinho Na entrevista Do dia Vamos conversar Com O vereador Paulo Surfe Presidente da Câmara Municipal No programa Foi no programa Tribuna Da Tribuna Livre De manhã Ele se defendeu De várias críticas Que tem recebido Do Da setores Da imprensa E É claro Aqui a gente critica Aqui a gente A gente Se defende A gente Defende e abre O espaço Para aquelas pessoas Que se julgarem Atingidas Por crítica E tal Não Nós não temos A responsabilidade Nenhuma A não ser a responsabilidade Pública De abrir esse espaço Até para Estimular o debate E Do debate Surgir Da convergência Sair Da divergência Sair uma Convergência Para a tranquilidade Para você ficar Não adianta Essa brigaiada Também não resolve Para mim Então daqui a pouco Tem entrevista Com o Vereador Presidente da Câmara Municipal do Campo Grande Paulo Surfe Nós tivemos Eu e o Maurício Nantes Nesta manhã Lá na Embrapa Embrapa Gado de Corpo Aqui na capital É Assistindo Acompanhando O O lançamento A abertura Da sétima DINAPEC Dinâmica Agropecuária Com O A presença A coordenação Do Cleber Oliveira Que é o Diretor Da Embrapa A presença Do governador André Putinelli Do prefeito Nelson Utradi Representante Do ministério Da Da agricultura Representante Da Diretor Presidente Da Embrapa Me parece que não apareceu Estava No lançamento Lá em Brasília E o O grande Destaque Deste ano É o Plano Nacional De Agricultura De Baixa Emissão De Carbono Plano ABC Do governo Federal Na ocasião Está pronto A entrevista Do Cleber Do Cleber Estão Vamos ouvir Então Já tem Alguma Tem Governador Hã? Ah tá Vamos ouvir Então Nesta Eu quero O que eu quero O que eu quero O que eu quero O Cleber Oliveira Que é o Presidente da Embrapa Tá meditando Vamos ouvir Sobre Este Grande Evento Vamos ouvir A palavra Do Governador André Coutineli Queremos Iniciar Os nossos Agradecimentos Ao Dono Da festa Em nome Do Cleber Agradecer A todos Os que Trabalham Na Embrapa E E na nossa Embrapa Sede Digamos Lá Assim Além da Embrapa Galudio Cortes Aqui Da Embrapa Pantanal Regional E da Embrapa Agropecuária Oeste De Colorado É uma É uma É uma das Levem 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 os amigos Elcio e Cleber Os agradecimentos Ao Pedro Que cada vez mais Têm dinamizado A nível nacional Nós 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 aqui Em Mato Grosso No Sul Que tínhamos Há 50 anos Atrás Carne E bovina Diversificamos A nossa Produção Rural Indo Para o Setor De carnes A agricultura E a Suínocultura Hoje Com cerca de 22 mil Milhões De Cabeças De Gado Um Milhão De Matrizes Produzindo Suínos E Vim 240 Milhões De Frangos De Áfis Nós Temos A Diversificação Da Carne Já Não Mais In Natura Já Temos A Industrialização Da Carne Temos Na Agricultura Depois Do Advento Da Soja Um Dos Importantes Pilares Econômicos Do Nosso Estado Temos Na Diversificação Agricultura Pecuária E Floresta Uma Diversificação Ainda Maior E Insetando De Poucos Anos Para Cá Na Silvicultura No Turismo E No Setor Sucroenergético Com Isto Dizendo Que A Diversificação Da Matriz Econômica Do Estado Se Fez Em Outro Setor Que Incide Com A Utilização Da Terra Setor Da Silvicultura E Setor Sucroenergético Se Nós Não Tivéssemos Esses Setores Sustentando A Economia Do Estado E Diversificando Nós Teríamos Dificuldade De Ter Sobrevivido Até Aqui E Com Agradecimento De Quem Gere As Finanças Do Estado Dizia Que O Investimento Ainda Na Pecuária Deve Ser Feito Vamos Diversificar A matriz Econômica Diz Vamos Sair Do Dualismo Pecuária E Agricultura Não Vamos Incentivar Ainda Mais A Pecuária Vamos Incentivar Ainda Mais Agricultura Vamos Incentivar Ainda Mais Agricultura Novo Setor De Pouquíssimos Anos Para Cá Vamos Incentivar Mais O Setor Super Energético A Produção Das Energias Renováveis E Vamos Intensificar Também O Nosso Curso Isso Se Faz Em Parceria O Estado De Mato Sul Tem Procurado Fazer Parceria E Nós A A Embra Pela Parceria Que Ela Tem Nos Propiciado E Anunciar Claro Presidentes De Outros Países Como A Comitiva Boliviana Que Aqui Está Os Baianos Que Ali Estão E Demais Unidades Da Federação Brasileira Como Anjo Sejam Sejam Bem-Vindos Ao Mais Bonito Estado Brasileiro Com Marcos No Sul A Aí Aí sim A Palavra Do Governador André Putinelli Na Abertura Da Sétima DINAPEC Dinâmica Agropecuária É Realizada Pela Embrapa Gado De Corte De Campo Grande A Gente Eu quero ouvir a palavra do diretor-superintendente da Embrapa, da Embrapa Gabi Corte, que ele vai exatamente dar maiores detalhes, falar mais, parte mais técnica, o núcleo de informação da 7ª DINAPEC, que este ano trata do Plano Nacional de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, Plano ABC. Com a palavra, Kleber Oliveira. Para nós, um motivo de satisfação de estar fazendo esse evento, que coincide, além da sua 7ª emissão da nossa União Europeia, com cinco elementos importantes da emprego, da Embrapa. O nosso ministro e o nosso presidente, doutor Pedro Arraes, e o nosso ministro Nenzo Deveram, nesses atos momentos, enquanto em Brasília, na série da empresa, lançando o primeiro investimento, o termo de ações da Embrapa para o ano 2012. Por esse motivo, eles não puderam estar aqui presente, bem como o nosso secretário, Eric Shandoba. O nosso presidente deixou a mensagem de que esse ano é um desafio para a empresa, em especial pelo Programa Agricultura de Baixo Carbono, liderado pelos colegas do Ministério da Agricultura. E foi exatamente por esse propósito que nós temos o fim da nossa DINAPEC, uma parceria forte com o Ministério da Agricultura, o Prima Agricultura de Baixo Carbono. O Brasil lançou, recente, o Ministério da Agricultura, esse programa, e em Brata, como instituição vinculada ao Ministério da Agricultura, está dando todo o suporte técnico. E nessa dinâmica, nós temos disposto de cerca de 40 roteiros tecnológicos e, na sua plena totalidade, abordando esses esquemas do Programa BC, desde recuperação de pastagens degradadas, passando a economia de resíduos, florestas plantadas, internação ao rolo-pecuário à floresta, plantio direto e outros elementos do Programa de Agricultura de Baixo Carbono brasileiro. E foi exatamente por isso que, nessa oportunidade, acordamos com a GRANDES, com essa presença em nossa cooperação, que é o que vende desenvolver tecnologias para recuperação de áreas degradadas. Coincidentemente ou não, nesse ano, a Embrapa-Gadiporte completa seus 35 anos de existência oficial. São 35 anos de muito conhecimento, muita tecnologia. Boa parte disso está disponível para os senhores visitarem e conhecerem. E hoje, sem sono de dúvida, como dizem nossos pesquisadores, nós nos orgulhamos em dizer que em cada bicho, e por que não dizer, como diz o doutor Zin, em cada copo de leite consumido por cada um de nós, cidadãos brasileiros, tem um pouco de tecnologia desenvolvido aqui. E isso coincide com as nossas conmemorações, nessa primeira comemoração dos nossos 35 anos, e que visa, sobretudo, disponibilizar o governador e o prefeito, os senhores produtores e presentes, tecnologias que sejam aplicáveis e adotáveis para a produção. Nós temos o desafio de recuperar, no Brasil, mais de 50 milhões de hectares de pastagens degradados. E, no nosso Estado, cerca de 9 milhões. Então, é um desafio tremendo. Isso se faz com parceria, governador, Guido, prefeito, empresário Chico, se faz com parceria e com colaboração. Sozinho, em mil quinto e as competências. Então, muito obrigado pela presença de todos. Aproveitem essa feira e, a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pois eu quero ver, sem dudar tempo da gente mostrar, a entrevista do prefeito, a entrevista do prefeito está aí, o Morristão está em entrevista. É interessante a entrevista do prefeito. Vamos mostrar. O prefeito Gassim Tretto também fez um pequeno discurso, mas eu gostaria de rodar a entrevista, uma entrevista também rápida, onde ele fala sobre a importância deste evento para Campo Grande e o que a Prefeitura de Campo Grande tem feito nessa área de agricultura e pecuária, sobretudo na agricultura, particularmente na agricultura orgânica, que é uma das bases, uma das propostas desta DINAPEC que está sendo realizada em Campo Grande. Vamos, então, a entrevista do prefeito Nelsinho Trat. Prefeito Campo Grande vem se destacando como uma das cidades do Mato Grosso do Sul no agronegócio? Vem se destacando. Nós temos vários projetos que acabam sendo referência a nível nacional. Eu destaco a questão do fomento a pequeno agricultor da agricultura familiar no que tange à produção de produtos orgânicos. Organizamos eles numa associação, numa cooperativa, orientamos como plantar, preparamos a terra, organizamos a drenagem da produção, criamos a feira de orgânicos que funciona quarta e sábado e agora culminou com o projeto do ônibus Verdurão, que foi palco, inclusive, de vencermos o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Esse ônibus vai nas escolas, ensina os alunos da importância da alimentação saudável e, no final, os pais vão pegar os filhos e entram dentro dos ônibus e acabam comprando os produtos dos agricultores. Isso faz um sentido muito grande porque fecha um círculo virtuoso de benefício para eles e para a cidade. Em relação a esse projeto Agroescola, Prefeito, como que funciona? Bom, nós temos a Escola Agrícola Arnaldo Estevam de Figueiredo, que funciona no Três Barras, ela ia só até o nono ano. Nós criamos o ensino médio, profissionalizante, aproveitando o dom natural desses meninos no agronegócio e faltavam plus a mais. Como nós temos aqui esse caldo de cultura que é a Embrapa, nós fizemos uma parceria com o Kleber e colocamos os meninos para poder aprender as tecnologias que tem aqui na Embrapa. Isso foi muito importante, deu um salto, um upgrade no conhecimento deles e nove de uma turma de vinte conseguiu passar nas universidades federais através do Enem. Quer dizer, um projeto embrionário que acabou dando certo e hoje é uma referência. E esse evento de hoje, qual a importância dele para a Campo Grande? Muito importante, porque junta aqui a cúpula da tecnologia do agronegócio, com novas técnicas, novas pesquisas, novo aprendizado. Isso é muito importante, porque o nosso Estado tem uma economia agropecuária, é importante a gente fomentar isso. Tem gente de outros países, o ministro da Bolívia está aqui. Então é muito importante que a gente troque essas experiências. É isso aí. Esse é o evento, que agora vai, naturalmente, ficar até o final da semana, ou mais, em Campo Grande, é esse Dinapec. É uma fase aí de muita movimentação na área pecuária, tem Dinapec, logo em seguida vai ter a Expo Grande. Estava lá o presidente da Acrisul, o Chico Maia, o presidente da Fama Sul, é o Ridel. Ridel. Quer dizer, toda a cúpula do agronegócio de Mato Grosso do Sul presente a este grande evento que marca de importância, porque nós temos aqui em Brapa gado de corte, mas temos também mais duas Embrapas aqui no... mais duas... mais duas Embrapas. Tem Embrapa Patarral, tem Embrapa Agricultura lá na região da Grande Dourados, Corumbá, Dourados e Campo Grande. Bem, vamos agora fazer o nosso intervalo e na volta a esperar a entrevista do dia com o vereador Paulo Siof, daqui três minutos. Vamos então a... antes da entrevista do dia, eu queria falar aqui sobre o assunto que eu falei hoje de manhã no programa Tribuna Bíblia, sobre essa denúncia que o juiz Odilon de Oliveira recebe contra Baíde e Dagoberto por desvio de 30 milhões no Detran, né, quando o Dagoberto era diretor do Detran. Então, ele deu o Ministério Público Federal, entrou com essa ação, o juiz recebeu. Quem cabe à justiça julgar, não sei o que, vou julgar ninguém. Eu apenas estranhei hoje de manhã o fato, por exemplo, dessas seguidas denúncias ao Detran da gestão do Dagoberto para trás, e nunca da gestão do Dagoberto para frente. Porque foi exatamente a partir da... do final da gestão do Dagoberto na direção do Detran, para trás, né, para trás Nietzsche, é que o Detran era um verdadeiro comitê eleitoral que elegia todos... o cara já entrava para a direção do Detran com o projeto de ser candidato a deputado. Foi com o Frank Masrua, que era do TVP, foi com o próprio Dagoberto, e a partir da Goberto para cá, não houve mais isso, acabou, fechou o comitê. Por que que era assim? Porque era um autarquia independente, tinha o seu próprio orçamento, o dinheiro do Detran não ia para o caixa único do governo, era... o dinheiro ficava lá e lá ele... lá ele era... os investimentos que iam ser feitos eram feitos lá, o pagamento era feito pelo Detran, era uma coisa mais ou menos assim, que o presidente do Detran tinha acesso à grana do Detran. É, assim que era, que era a contratação de empresas, e uma dessas empresas era desse bairro, né, era um dos donos de empresas que... não sei se até hoje é ainda, mas sei que era. E aconteceu lá dentro das maiores negociadas. Não quero dizer que o presidente do Detran estivesse errado, de repente a própria legislação da época permitia que fosse feito assim. Mas o fato é que quando acabou a gestão do Dagoberto, no governo do Zeca, entrou um presidente lá, cujo nome eu não me lembro agora, mas vou lembrar daqui a pouco, com a missão de fechar o comitê do Detran. E ele queixou. Acabou, acabaram os seus privilégios, né, e os privilegiamentos havidos, acabou tudo. Então, Detran passou a funcionar como uma verdadeira máquina. Foi exatamente naquele tempo, posição sustentada pelo governador André Putinelli, com o Santos Pereira. Que poderia muito bem ser seduzido a ser deputado, a ser vereador, já que ele é político, já foi vereador de dois mandatos em campo. Ele não poderia ter sido mais, era jovem, simpático, carismático, então poderia se entusiasmar com a ideia de ser deputado. já que o Detran era uma porta aberta para o parlamento, para a vida pública, para o cargo eletivo. Não foi, quer dizer, a empresa, a partir daquela gestão anterior ao Santos Pereira, criou uma nova sistemática de administração, que não permitiu mais essa generosidade que era dada aos seus presidentes, aos seus dirigentes, que saíram de lá, direto para a Assembleia Legislativa, o Franco saiu de lá, foi direto para ser deputado. Naquele tempo não era nem o PDT ainda, ele já era do PMDB e tal, era o grupo do Chimique e tal, foi ser deputado. Aí saiu de, o Dagoberto sai do Detran e da Secretaria de, do Detran? É do Detran, sai do Detran, vai direto para a Assembleia, deputado, muito derrotado e tal, sem nenhuma dificuldade de recurso, de apoio logístico para a campanha, numa boa. Aí, sai o Dagoberto, vamos acabar com isso aí. Aí o Zeca colocou lá, um menino, e esse menino, qual é a função? A função é acabar com essa, fechar o comitê. E fechou o comitê. Então, quando eu vejo essas notícias, ah, houve desvio, houve não sei o que lá, tal, custa acreditar que não tenha realmente havido, não quero dizer que o Dagoberto esteja envolvido nisso, veja bem, mas eu não quero, eu não, não ponho o não no fogo. Eu vou esperar a decisão da justiça para ter certeza absoluta de que realmente não houve malversação do dinheiro público na gestão do Dagoberto na, na, a frente do DETRAN. Porque não se faz comitê eleitoral sem dinheiro. Bom, a entrevistada de hoje é, pré-candidato, foi pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PNDB, aceitou o, o, as regras do jogo, né, da pesquisa, não foi o melhor sustentido na pesquisa, ganhou na pesquisa o, o Giroto, que vai ser o candidato do PNDB, mas ele foi o primeiro que foi lá apertar a mão do Giroto e assegurar ao Giroto todo o apoio para a candidatura dele, a candidatura do partido do, que é representada pelo Giroto. E, não sei que, porque cargas d'água, e também isso aí, é claro, as coisas vão sendo contadas à medida que vão acontecendo. O, 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 o Paulo Silva passou a sofrer uma verdadeira perseguição, não é perseguição, é esse tema exato, não, passou uma verdadeira campanha, uma sistemática campanha contra ele através do jornal, da revista Boca do Povo, do meu amigo B. de Paula Filho, em vez de que eu escrevo lá, eu sou, mais de 3, 4 anos que eu faço uma página toda semana na revista, no meu manuscrito, lá, minhas, 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 minhas trabalínguas lá, tal, eu não tenho nenhuma relação com a, com a redação da revista, a não ser, essa minha modesta participação na revista que é uma das, um dos, um dos, é o semanário, em vez de um momento, o semanário mais livre, mais polêmico de Campo Grande. Mas eu sei lá, não sei por que que foi, que de repente o jornal passou a atacar o, o Paulo Sioux, sobretudo depois da, né, das prévias, depois que se definiu a candidatura, houve um ataque, né, que, sistemático, né, eu não faço esse tipo de jornalismo, mas, tem quem faça, e fazer o que, vamos ouvir, participa da entrevista do, com, com o Paulo Sioux, o Marcos Farias, da FM Capital, o entrevistado, é o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador, Paulo Sioux. Depois da escolha, aí, do pré-candidato, Edson Giroto, do seu partido, do PMDB, para a eleição 2012, como candidato a prefeito, qual a posição do vereador Paulo Sioux? Bom dia, senhor, que é um prazer ter novamente aqui no Tribunal Livro. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio Cruz, Madureira, enfim, todos os ouvintes da FM Capital. A nossa posição é, como sempre foi dito, inclusive, nesse microfone que me acolhe na manhã de hoje, que sou partidário, sou do PMDB, e que iríamos caminhar com o candidato que fosse escolhido, que fosse ungido, desde que não houvesse traição, que não houvesse rasteio. antes de anunciar o nome do deputado federal, Edson Giroto, nós tivemos reuniões, o governador André Coutinelli capitaneou essas reuniões, e posteriormente o prefeito Nelsinho Traj, sempre tivemos na pessoa e no comando a maior lisura, sempre falando olho no olho, nunca de forma traiçoeira. traiçoeira. Então, eu não deveria ter um comportamento diferente do que eu estou tendo. Muitas pessoas alegam, e é bom que me dê esse espaço, ah, ele se vendeu, ah, ele se corrompeu, de forma nenhuma. Inclusive, essas pessoas que, de uma forma insana, colocam isso num jornal semanário, vão responder processos por isso. Inclusive, se precisar arrolar o governador, eu, candidato, pré-candidato, prefeito, eu rolarei como testemunhas, porque não recebi nada e não sou o homem de receber propina de ninguém. Presidente, o Bolsonaro não é mais pré-candidato a prefeito, mas é claro que a sua carreira política não vai ser interrompida. Paulo Silva vai ser candidato a vereador ou é possível que o PMDB tenha uma chapa pura e ele seja o candidato a vice. É, Sérgio, eu, a minha intenção é disputar as eleições em 2012. Se não posso disputá-la como prefeito, candidato a prefeito, porque o nosso partido entende que o nome hoje seria mais para o Edson Giroso, eu, provavelmente, sairei candidato a vereador. Essa história de ser vice, ela foi conversada sim. eu não vou negar a você nem a ninguém. Nós tivemos uma conversação, eu deixei o governador muito à vontade, porque essa condução tem que partir pelas pessoas que realmente têm comando dentro de um partido, dentro de uma coligação, mas disse a ele que eu não sou empecilho, pelo contrário, eu sou de somar e não de dividir. Que eles poderiam, num arco de aliança, ter esta cadeira de vice-prefeito de uma forma para que as negociações possam acontecer com mais amplitude, isso seria importante. E que eu disputaria tranquilamente a minha candidatura à reeleição como vereador dessa cidade. Tenho compromisso com os meus eleitores, tenho compromisso com a cidade, não vou abandonar a vida pública, eu sei que o meu momento para ser prefeito dessa cidade foi adiado, nós temos um sonho, esse sonho é coletivo, não é sozinho, por isso que nós vamos aguardar o momento certo para que esse projeto possa voltar à tona e aí sim estabelecermos toda uma programação que já tínhamos pré-estabelecido. Mas nada que impeça de disputar a eleição de vereador, agora, se não tiver uma opção e se o nosso nome for realmente necessário numa chapa, eu estou à disposição, eu só não quero interromper nenhuma vinda de partidos aliados, porque eu sei que a vice-prefeitura ela é realmente cobiçada por muitos e eu não tenho essa intenção, a minha intenção era de ser candidato a prefeito. Já sempre disse que eu não queria ser candidato a vice, a não ser que houvesse uma necessidade para fortalecimento de uma chapa. Mas como candidato a vereador, o meu eleitor vota em mim, ele continua tendo a minha representatividade no Legislativo e participarei ativamente do Executivo numa parceria de independência, mas de ajuda de ambos os poderes. Presidente, não sendo mais candidato a prefeito, muda um pouco o seu roteiro político de 2012. como será, por exemplo, a atuação da Câmara Municipal se continuando presidente sem ser candidato a prefeito? Como candidato a prefeito seria um, a operacionalização seria uma. Como candidato a prefeito, sim como candidato a eleição, será outra. Como será a condução da Câmara Municipal nesses últimos meses de seu mandato? Continuará da mesma forma. Eu sempre disse que não atrapalharia em nada a condução da casa caso a gente fosse candidato a prefeito ou se fôssemos candidato a vereador. A condução, ela tem que ser de uma forma equânime, que possa atender os anseios dos vereadores, dos funcionários e principalmente da população de Campo Grande. É uma casa de leis, é a casa de ressonância da população, é lá que os anseios são atendidos, como recentemente no condomínio Eu Dispostas, onde a síndica Francisca me procurou para estudarmos uma reavaliação daquele PTU que ora se apresentava, fomos à prefeitura intermediamos, houve a redução coletiva de um condomínio, isso é uma coisa inédita, parabenizo o prefeito Nelsinho Frade e a sua equipe da CEPLANFIC e todos aqueles técnicos que entenderam que realmente havia uma distorção e o prefeito sempre deixou isso claro, quem se sentir incomodado com o valor do PTU faça uma reavaliação, recorra, que se tiver direito vai ser realmente alterado e houve essa alteração. Então a caixa de ressonância é a Câmara Municipal e a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. São 7 horas e 46 minutos que estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Silva. O senhor tem a responsabilidade para a próxima legislatura, já que nós teremos 29 vereadores e não 21 como é hoje a Câmara Municipal e resolver a questão de como entregar o prédio em 2013. Nós temos o problema do prédio da Câmara Municipal e esse aumento de vereadores para mais 8 vagas. Como será 2013, vereador? O senhor está preocupado com isso? O que é que está sendo feito já? Com certeza, isso me preocupa muito mais do que notícias infames que falam ao meu respeito, porque eu tenho a responsabilidade junto ao Executivo que a responsabilidade maior é do chefe do Executivo de oferecer condições de trabalho aos legisladores. Isso é constitucional. O Poder Executivo oferece condições de trabalho ao Poder Legislativo. Mas nós vamos juntos, eu e o prefeito Nelsinho Tradi, encontrarmos a solução para abrigarmos novos vereadores que chegarão em 2013. Mas é uma preocupação sim, que muitas vezes me tira o sossego, porque nós temos um prédio que não é nosso, é um prédio que ainda pertence à empresa Haddad e Associados, e nós vamos ter que tomar uma conduta se ali colocaremos novos oito gabinetes ou se vamos mudar para alguma outra área, já nos indicar inclusive a rodoviária antiga, caso o Tribunal de Justiça não faça nenhum acerto ali, para que a gente possa estabelecer, porque do jeito que está não tem como. Nós já estamos vivendo num lugar apertado, com poucas condições de conforto, de trabalho, as pessoas, como eu disse aqui certa feita, que reclamam, que criticam, que falam que ali se derrama dinheiro, não conhecem a Câmara Municipal. A Câmara Municipal realmente, ela está muito acanha, muito além daquilo e aquém do que poderia ser, principalmente por ser uma Câmara Municipal de uma capital como Campo Grande. Mas nós não estamos atrás de luxo, nós estamos atrás de trabalho. Então, eu sei que, muitas vezes, disse que se fosse para trabalhar debaixo de lona, nós iríamos. Não tem problema nenhum. O problema é a população, que ela precisa de um local onde ela seja realmente acolhida e que as suas reivindicações sejam realmente respondidas pelo Legislativo e como interlocutores ao Executivo. bem, o nosso programa não tem essa conduta de utilizar de outras denúncias para pegar e conversar com o entrevistado. Mas, infelizmente, parece que, pelo menos, disseram aí que o senhor está construindo uma casa, que é um casarão, que é uma mansão e acho que isso está me deixando bastante chateado, pelo menos, é o que a gente sente nesta conversa. O que está acontecendo, vereador Silvio? E essa casa? A que o senhor atribui essas denúncias? É, a gente fica entristecido porque o homem público tem que ter transparência. Mas a charge ficou boa. A charge consultando se perfeita, na verdade. Faz tempo que eu não uso aquele óculos, vou até colocar que ficou charmosa a charge. Mas eu fico triste, até porque a pessoa que comanda esse órgão de comunicação sempre teve um relacionamento muito bom com a minha pessoa, com a família da minha senhora, mas a gente fica entristecido porque eu não entrei na vida pública para ser humilhado, ser destratado. Eu entrei na vida pública para auxiliar a minha cidade a encontrar dias melhores, tanto a população como tudo aquilo que a gente entende que pode oferecer com o nosso conhecimento, com a nossa vivência. Eu sou nascido em Campo Grande, me formei na Universidade Federal daqui. Então eu tenho já uma vivência que poderia estar auxiliando como auxiliou. Nós fizemos leis importantes nessas cidades, como a lei antifumo, a lei das conveniências de bebida alcoólica que está sendo regulamentada, nós fizemos a lei da caçamba, a lei da vacina do rotavírus, várias leis que mexeram com o bolso e com o comportamento da nossa cidade. mas a gente sofre todo tipo de sorte, e dessa feita me colocaram como sendo proprietário de uma casa no Jardim Bela Vista, eu estou aqui com a escritura, casa bonita, casa muito bonita por sinal, que foi avaliada pelo IPTU deste ano em 974 mil reais. Mas foi paga no cartório, porque eu estou com a escritura aqui, em janeiro deste ano, por apenas 300 mil, mas às vezes as pessoas não sabem fazer negócio. Mas não fui eu que comprei, está aqui, a prova, está também na justiça essa documentação, mas é bom que a gente tenha um espaço para informar a população, que eu continuo sendo um homem honrado, continuo sendo um homem transparente, e vou continuar até o fim dos meus dias, porque eu tenho caráter, eu tenho linhagem, eu tenho genética, e não seria diferente de uma pessoa que ocupa um cargo dentro do legislativo que hoje é a cadeira de presidente. Eu tive o apoio de todos os pares daquela casa, tive o apoio dos funcionários, muitas pessoas me ligando, dizendo que não acreditavam na matéria, porque sabiam que infelizmente algumas coisas que passavam por ali eram simplesmente para causar estremecimento, charque, distorção, eu não sei o que está acontecendo, a justiça provavelmente vai descobrir e a gente vai ter mais fatos vindo à tona. Eu tenho certeza de que tudo que eu fiz é público, se tenho alguma coisa antes do meu casamento é público, se tenho depois do meu casamento é público também. Todos os meus patrimônios são comprovados no imposto de renda, todas as propriedades que adquiri até hoje foi com o meu suor, porque continuo trabalhando como médico, e muitas pessoas que estão nos ouvindo agora são pais, mães, avós de pacientes meus do consultório. Ontem saí às nove horas do meu consultório. Quer dizer, então eu sou um trabalhador da medicina que é a minha especialidade a pediatria que é o meu sacerdócio. Agora, se as pessoas se incomodam com a minha pessoa ou se incomodam com o TAC que eu assinei junto com o Ministério Público em relação à imprensa, moralizando aquilo que o Legislativo paga aos órgãos de imprensa, eu não tenho culpa. E disse isso ao Ministério Público quando assinamos o TAC. Eu serei vítima de achar que distorção e a 29ª promotoria ela foi muito feliz quando me disse não tenha problema, a justiça está do lado dos homens de bem. Eu vou aguardar agora que a justiça se pronuncie da forma correta e que essas pessoas que se utilizam de microfones, de papel, de jornal, possam realmente ter responsabilidade. Eu não vou autoria imprensa e nunca seria como democrata que sou capaz de imaginar uma imprensa censurada. Pelo contrário, sou a favor da liberdade de imprensa, mas não da libertinagem. Se nós condenamos, Sérgio Cruz, e você sempre fala nesse microfone, ações nefastas de homens públicos, nós temos que condenar as ações nefastas daqueles que se utilizam de órgãos de imprensa para macular vidas de pessoas, até porque a discussão tem que ser no campo político e nunca no campo pessoal. Mas, a justiça dos homens será feita e a de Deus com certeza absoluta, e essa eu confio, 100% ela vai dar o veredito final ao longo dos anos. Fernando Paulo Silva, dito isto, com relação às audiências públicas, eu acho importante a população participar, ou seja, a Câmara Municipal chamar a população para participar, para discutir, debater, e também com relação à sessão itinerante, anda acontecendo a sessão itinerante, visitando os bairros? Sim, Marquinhos, inclusive, aproveitando essa oportunidade, na semana passada nós tivemos duas audiências públicas na Câmara Municipal, uma com a vereadora Thaís de Nery e a outra com a vereadora Thaís Helena, traçando sobre o mesmo ponto, que era a violência contra as mulheres, nós estávamos na semana do Dia Internacional da Mulher, as audiências foram muito concorridas, várias pessoas e personalidades participaram, esta semana, no dia de hoje, temos audiência pública sobre o destino da Santa Casa, nós tínhamos feito uma comissão, não uma CPI, mas uma comissão que fosse averiguar tudo o que estava acontecendo na transição da Santa Casa, porque muitas reclamações chegam, as coisas parecem que ainda não entraram no eixo lá dentro, e o vereador Thaís de Nery, que preside essa comissão, marcou para hoje à tarde, a população está convidada, lá no auditório Edruinho Reverdito da Câmara Municipal, no nosso plenarinho, para discutir, para reclamar, para colocar os seus posicionamentos, é importante que a população participe. E a Câmara Itinerante, ela se inicia agora, logo no início dos nossos trabalhos, nós vamos já visitar os órgãos que têm o auditório, que comportam acolher a Câmara Municipal, como a sessão itinerante, e também a Câmara Comunitária, que vai aos bairros, ouvir o apelo e o clamor da população. Lembrando que hoje nós temos a primeira sessão do Parlamento Jovem, os vereadores mirins. Muita gente falava, isso é cobageira, isso é besteira, os caras não querem. Olha, eu vou dizer para vocês, foi uma grata surpresa no ano passado, quando instalamos o Parlamento Jovem. Uma grata surpresa. nós tivemos, através de projetos apresentados pelos vereadores mirins, já duas leis em Campo Grande. Uma delas, que foi votada na semana passada, é o disco queimado, certo? As pessoas que sofrem de alergia respiratória, e são muitas na nossa cidade, as pessoas colocam lixo na frente da rua e tacam fogo. Terreno baldio, tacam fogo. Isso é proibido por lei. Mas as pessoas não tinham onde ligar, como ligar. E agora, a Prefeitura Municipal, com esta lei aprovada e orientada pelo Parlamento Jovem, foi uma indicação deles, nós vamos ter um disco de denúncia para as queimadas. Lei essa, que foi formulada quando o prefeito Nelsinho Tradi era vereador. É de autoria dele. E foi uma indicação minha, como médico dos seus filhos, que eram pequenos na época, que ele fizesse isso, porque uma das suas filhas tinha problema de alergia respiratória. Só para você ver como que o mundo é dinâmico, hoje os jovens acabam nos levando propostas, orientações, que estão se tornando lei em Campo Grande. Só para encerrarmos, recebo aqui um torpedo do Pedro, parabenizando-o pela condução como pré-candidato a prefeito e que continue trabalhando aí por Campo Grande na Câmara Municipal. Então, o Pedro deve ser seu eleitor mandando aqui um torpedo de parabenização. que não é eleitor que seja nessas eleições, eu vou precisar de voto. A gente precisa pedir voto, Marquinhos. Eu sempre disse que o candidato que não pede voto é porque alguma coisa está acontecendo de errado. Eu não, eu sou de ir nos bairros, de ir nas casas das pessoas, faço as reuniões com muito carinho, sou recebido por todos e a gente vai fazer essa cruzada, essa caminhada junto com o nosso candidato, no caso do PMDB, o Edson Giroto, que está estabelecido pré-candidato e aí nós teremos a convenção no junho para oficializar o nome dele e a minha pessoa, se for assim como candidato a vereador ou a vice-prefeito, a gente vai ver lá na frente. Mas estou pedindo já o voto para o Pedro e para os ouvintes que estão nos ouvindo. Quem não é de voto, perde voto. É verdade. Eu, eu quero agradecer a participação aqui novamente no programa Tribuna Livre, parabenizá-lo e não agora usar as palavras do Pedro pela condução como pré-candidato à prefeitura. Porque logo depois que foi escolhido, eu acho que toda a imprensa aguardava o seguinte, e agora, o que o vereador Paulo Ciúve? Mas foi o primeiro a dar a mão, a parabenizar o pré-candidato escolhido do PMDB, o Edson Giroto, e dizer que estava ao seu lado ali e queriam caminhar juntos. Parabéns! Porque aí teve um outro foco de incêndio dentro do partido, mas que não foi do senhor. E que também já passou. Parabéns! que continuem representando a população campograndense ali na Câmara Municipal, conduzindo, com brilhantismo como vem conduzindo a Câmara. Eu agradeço o Marquinho, o Sérgio, o Raul, o Madureira, o Cacá, que sempre abre espaço aqui para a Câmara Municipal. É importante que a gente saiba reconhecer o momento de cada um. A cúpula preferiu dessa forma. As pesquisas mostravam que em algum momento eu estava melhor, outro ele, a minha rejeição era menor, o quantitativo dele poderia ser melhor. E ele já tinha colocado o nome dele na época do Nelsinho Trares, abriu para o Nelsinho Trares, que se tornou prefeito, e nada mais justo que nesse momento eu tivesse a mesma cortesia que ele teve para com o prefeito Nelsinho Trares. O prefeito Nelsinho Trares foi muito importante na condução nesse momento onde fomos para a decisão. Ele sempre foi muito franco comigo também, diz, Paulo, eu jamais iria te prejudicar. Você tem um futuro pela frente, o André tem projeto grande para você como político, eu também tenho, vamos caminhar juntos. E eu entendi. Eu acho que para você quando vai morrer o importante é você deitar e ficar olhando para ver o que vai acontecer. Eu entendi, eu não me corrompi, eu não deixei frustrado a minha intenção, eu adiei o sonho. E disse aos meus correligionários, às pessoas que me ligam, que estão bravas porque tem rejeição, olha, tudo vai se esclarecer. Ele vai mostrar que ele não é ficha suja, que ele está com uma ficha limpa, deixar bem claro isso, sabe, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, do mesmo jeito que eu não quero que façam comigo, não quero que façam isso com o Girô. Tem que ter responsabilidade ao falar que a pessoa é ficha suja, que é isso, que é aquilo, a gente tem que respeitar o cidadão, o homem, o chefe de família, ele tem a Raquel, sua esposa, filhinha Vitória, são pessoas que não precisam sofrer ações nefastas de pessoas que ficam achacando, falando pelos ventos, porque depois você não consegue recolher mais essas palavras que ecoaram. Então é importante que a gente tenha responsabilidade. E eu vou caminhar com o meu partido, o TMDB. Eu vou confiar no meu governador, como sempre confiei, que sempre foi um homem de respeito com a minha pessoa, e no prefeito que sempre teve a mesma lisura comigo. E os meus co-religionários, as pessoas que gostam de mim, entendem isso, sabem que o momento é de coalizão, é de junção, é de fraternidade dentro de um partido que é grande. E por isso eu estou nesse partido. Porque eu sou uma pessoa que sou do bem e que acredito que realmente Campo Grande precisa de uma continuidade, não de um continuismo. E aquilo que não está certo a gente vai tentar melhorar. Já disse ao juramento, vou brigar por algumas situações. Vou brigar pelo funcionário público, que precisa ser mais valorizado, pela humanização da cidade. Ele disse que eu vou compor de uma forma muito intensa as suas prerrogativas como candidato, para que a gente possa construir e pavimentar ele, que é um homem de obras, junto. A melhoria do funcionarismo, a humanização, principalmente, o hospital infantil municipal, que é o meu sonho, que eu tenho certeza que resolve o problema das crianças da nossa cidade. Mas obrigado mais uma vez por esse espaço, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, a entrevista do dia com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Paulo Siof, esclareceu bem, se defendeu das críticas que são feitas. Eu acho que sempre que você se sente atingido por uma crítica, por uma palavra, uma reportagem mal colocada, você tem que ter o direito de se defender. e a gente abriu esse espaço para o vereador Paulo Siof, assim como abro, espaço para qualquer político, qualquer pessoa, qualquer cidadão que se julgar atingido, se julgar prejudicado, com qualquer crítica mesmo, que não seja, não tenha saído daqui, do programa, do programa Sérgio Cruz e do programa Tribuna Livre, mas de repente a crítica poderia ter saído daqui também, poderia ser aqui, aqui a gente abre espaço, aqui não tem problema de não conversar, de não ouvir, de sistematizar a crítica, de só abrir através de medida judicial, não, aqui qualquer pessoa que se sentiu ofendido, ah, Sérgio Cruz, você, não é bem isso que você falou, mesmo que não seja a pessoa, mas que seja o assunto que possa, de certa forma, confundir a opinião pública, pode vir aqui, que a gente abre espaço mesmo, aqui, as pessoas, o programa é democrático aqui, o programa Tribuna Livre, como devem ser todos os programas de rádio e de televisão, tá bom? Tento esgotado, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz, fé em Deus, pau na mula e tchau, pica pau, tchau, pica pau. affectingboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboatboat Obrigado.